Olá, eu sou a doutora Flávia Ribeiro, sou farmacêutica e CEO da Quality Farmácia de Manipulação, que você já conhece como a número um em fórmulas gourmet, a pioneira na manipulação de esvite e a farmácia mais inovadora de Brasília. Hoje eu vim te fazer uma pergunta. Você gosta de sentir-se bela e bem cuidada, mas nem sempre tem tempo para se cuidar? Por conta das responsabilidades diárias? Olha, eu te entendo. Eu sou farmacêutica, empreendedora, mãe, e às vezes o dia é tão corrido que não sobra tempo suficiente para cuidar de mim mesma. E eu sei bem que quando a gente vai deixando de se priorizar para cuidar de outras responsabilidades, uma hora a conta chega. E geralmente ela chega e acerta em cheio a nossa autoestima. Eu já passei por isso e foi uma luta para conseguir sair. E justamente por ter vivido isso, hoje eu trouxe para você uma solução inteligente para te ajudar a nunca mais passar por situações assim. A Qdivas é um clube de assinatura para você ganhar uma box surpresa com produtos 100% personalizados conforme sua necessidade. Além disso, uma série de vantagens exclusivas, como descontos em produtos qualits, amostras antecipadas dos nossos lançamentos, entre outros. Quer saber como funciona a assinatura? É simples. Primeiro, você escolhe um plano de assinatura, trimestral, semestral ou anual. O que você preferir que combinar mais com você. Depois você vai receber um formulário. Nele terão algumas perguntas que vão ajudar a nossa equipe técnica de farmacêuticas a personalizar os produtos que vão na sua box. Com os dados preenchidos, vamos preparar a sua box, baseada nas suas necessidades específicas. No total, são no mínimo 4 produtos. Além de amostras, lançamentos, brindes, entre outros. Com sua amostra pronta, basta aguardar ela chegar até a sua casa. A entrega vai ocorrer a partir do dia 15 de cada mês, garantindo o máximo de conforto para você. Agora você deve estar se perguntando, quanto custa tudo isso? Vem comigo que eu te explico agora. Para te atender da melhor forma, temos 3 opções de valores mensais de assinatura. O plano trimestral, por R$ 259,90. Semestral, R$ 239,90. E anual, apenas R$ 199,90. Ah, um detalhe importante. O Box Kedivas tem sua produção limitada, apenas para os 100 primeiros pedidos. Já imaginou ter acesso a produtos feitos sob medida para seus cabelos ficarem sedosos, macios, suas unhas impecáveis? E até a sua pele, do jeitinho que você ama? Com a Box Kedivas isso é possível, e até mais do que isso. E você ainda vai ter acesso a várias vantagens e descontos exclusivos. Simples, prático e com foco total nas suas necessidades. Isso é inovação. Isso é Kedivas. Isso é quality. Gostou da novidade? Vem com a gente. Quer ter acesso a descontos e vantagens? Então garanta já a sua assinatura. E seja bem-vindo a Kedivas. E seja bem-vindo a Kedivas.